MIMA ME REE Mohamed Fala galera, Zé que é o Jeff aqui Ó, olha só, deixa eu falar rapidão Isso aqui é Marte, tá? É só o Marte esse vídeo Se você não se interessar pro curso, nada Nem veja porque é só o de Marte O que aconteceu? Aconteceu que no live de ontem Deu um bug, né cara? Deu um bug lá na minha tela Eu queria apresentar o meu pacotão que eu tô fazendo Acabou dando bug, cara Então ninguém viu, todo mundo hoje Eu só acordei hoje, agora de manhã Todo mundo, meu Deus, cheio de e-mail Falando assim, Jefferson, eu não tô vendo nada Eu quero ver outra... Aconteceu isso, deu bug, tá? Então eu vou hoje apresentar rapidão esse pacotão Que eu tô fazendo até domingo Mas eu vou ampliar até terça-feira, tá? Porque a galera se interessou, gostou do pacotão, né? Então é isso aí Vamos dar uma olhada no site rapidão E eu quero apresentar quais os cursos estão no pacotão 60 conto, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhada Aqui ó, sites like.gov.br Entra no cursos aqui E os cursos que estão disponíveis no pacotão Você vai perceber que não tem aqui um pacotão aqui, né velho? Não tem um pacotão pra comprar aqui Mas eu já vou falar como você faz aqui, tá? Os cursos que estão no pacotão Mini curso de nano É duas horas de curso Mais ou menos Mini curso de compilação São sete horas aqui de curso De mini curso de compilação Pode somar os valores aí Tá em promoção já Mas soma Que você vai ver que dá um valor muito superior, né? Slackware, assim, se é o módulo 2 São 18 horas ou 19 horas de curso Slackware módulo 1 São 17 horas de curso ou 15? Eu acho que... Eu sei que o Slackware módulo 1 e módulo 2 Dão 35 horas mais de curso, tá? Raio-x dialog é uma hora e pouquinho de curso Também tá disponível no pacotão Programação em shell script básico Que mostra desde o início lá Também tá presente no pacotão São 35 horas de curso só de shell script Então só a shell script módulo 1 Do Slackware módulo 2 Já dá aí Suas 70 horas de curso, tá? Todos esses cursos que eu falei É... De tornando... De tornando, né? Compilação, mini curso de compilação Slackware sessio módulo 2 Módulo 1 Raio-x dialog e programação em shell Estão disponíveis nesse pacotão Quanto que curso de pacotão, Jeff? 60 reais, velho 60 reais, velho 60 reais, velho 60 reais você compra esse pacotão, tá? Como que curso compra o pacotão, Jeff? Lembrando que é só depósito ou transferência, tá? Não dá pra fazer pro pago seguro nem paypal Olha os passarinhos aí Que lindo Não dá pra fazer paypal ou pago seguro Porque eu já tô fazendo barato pra caralho E aí eu perco muito dinheiro com esses caras aqui, tá? Infelizmente aí é foda Pra mim porque eles descontam muito dinheiro Então é só clicar em qualquer curso aqui Qualquer coisa, tá? Qualquer cara aqui Qualquer cara mesmo Você pega aqui, ó Depósito ou transferência Você clica aqui Vou abrir essa aba aqui, tá? Que é a aba pra comprar o curso Aí tá lá o banco, que é a caixa, né? Meu nome, CPF, o nome da conta, tá, tá, tá E o valor poupança Só alterar o poupança aqui Você vai transferir seu depósito normal, né? Depósito vai lá na caixa Assina lá Bota no negócio e já Você bota aqui o valor 60 conto E só mandar o comprovante, velho Bate a foto comprovante Printa aí Se for transferência Eu libero na hora, mano Libero na hora Daí manda e-mail, né? Manda e-mail pra este e-mail aqui, ó Jefferson Comprei o pacotão Tá aqui o comprovante Vou lá E libero pra você na hora Esperando que o pacotão Vai estar disponível até Dia 11 de dezembro Então até a terça-feira agora Terça-feira Até a terça-feira Dia 11 de dezembro de 2018 Depois já era Depois eu vou até excluir este vídeo Fechou? Então adquira aí Pra você passar o final de ano estudando Pô, são mais de 70 horas aí de curso, né, velho? De cursos Bem legalzinho, tá? Você vai aprender bastante coisa Beleza? Qualquer coisa, manda e-mail lá E eu falo com você Fechou? Muito obrigado por assistir este vídeo E é isso aí, velho Eu fiz um vídeo só de Marte hoje Olha só, cara Esse é o primeiro vídeo do dia de Marte